E aproveitar, e já, ó, o William já tá falando aqui, 39 pontos, basta fazer 21 pontos, seremos campeões brasileiros. Imagina, ele tá jogando pra 60. A conta pra mim, Lennon... Não, é 70, né? Não que eu... Ah, é, já vai pra... Porque vira 40. Não, 60 pontos, tá certo. Não, 60. Não, acho que ele quis dizer 31, então, com 70 pontos. Porque viram nem... Pode ser. 60 pontos nem a pau. A conta que eu prefiro fazer agora, meus amigos do chat, Leandro e Boldaquian... Não é que eu seja pessimista, não é isso. Mas a conta é a seguinte, precisamos ganhar do Ceará e empatar mais dois jogos pra sair do rebaixamento. Ponto. É. É isso. E depois é rodada, rodada. Eu não gosto muito de ficar fazendo conta, Leandro, porque... Veja, esse campeonato brasileiro mesmo já tá mostrando isso, cara. Quantas contas nós fizemos jogando depois dos rivais na rodada. Chega lá na hora que acontece, tropeço, empata, teve derrota. A gente falava assim, agora é a chance da gente abrir seis pontos. Opa, agora é a gordurinha que nós precisamos. Vamos pra sete pontos de diferença. Aí chega lá, perde. Chega lá, empata e continua com os três, com um ponto. O importante é continuar na liderança até o final. E, óbvio, na última rodada, ser o líder pra ser o campeão. É, eu acho que é interessante essa questão, porque, assim, nesse brasileiro, pra mim, tá muito claro que ninguém vai ser campeão com quatro, cinco rodadas de antecedência. Então, ó, eu acho que, na verdade, a expectativa que a gente criava em cima dessas vantagens que poderiam ser maiores... O Palmeiras fechou o turno com 39 pontos, uma pontuação espetacular. Dá a sensação de que poderia ter sido mais. Concorda? Sim, claro. Mas, ao mesmo tempo, os últimos três jogos, as últimas três vitórias, foram vitórias na conta do laço. Contra o Cuiabá, contra o América Mineiro e contra o Inter. Que poderia ter tido um tropeço, o último lance do jogo do América. O Palmeiras, o Inter, ele patou quase aos 40 minutos. Vocês falam, pô, vai perder mais dois e ganha o jogo. Então, eu acho que trocou muitos pontos. Ganhou do São Paulo no Morumbi, perdeu em casa do Ceará. Ganhou... Que jogo fora que a gente pode colocar mais difícil, assim. Ganhou alguns jogos importantes fora de casa, não perdeu nenhum. E eu acho que, é óbvio, as contas, elas podem ir tudo pro ralo, por água abaixo. Mas, eu acho que faz parte, a diretoria e a comissão técnica, eles têm esse cronograma. O fato é que o Palmeiras recebe oito times dos dez que brigam na parte de baixo da tabela. Se fizer os 24 pontos, se fizer os 24 pontos, vem sendo mais... Oito jogos, vão faltar mais onze. Desses onze, se você fizer mais doze ou treze pontos em onze jogos, que sobram desses que eu falei, é campeão, cara. Mas isso não é uma conta exata. É, mas é matemático. O campeão dificilmente vai... O campeão... Eu acho que quem fizer setenta e seis pontos ou setenta e sete ganha o título. Talvez esse ano até menos, mas é que assim, é que é difícil a gente prospectar quando nós temos outros times na disputa, porque nós estamos olhando só pro nosso. Por que eu tô falando isso, Lê? Vamos lá, vamos pra sua conta de novo. Você falou de 24 pontos nos próximos... Não, nos times, nos jogos em casa no Allianz, contra times que brigam na parte de baixo. Contra Goiás, contra... Que são oito jogos. Que são oito jogos. Havaí, são oito jogos. E depois, dos outros restantes, nós temos que fazer onze pontos. É, porque aí se faz 24, o Palmeiras se fizer 36 pontos, eu acho que é campeão. E se o Galo fizer todos em casa e depois fizer mais 15 pontos, o Galo é campeão? O Atlético, então, pode fazer, mas é difícil. É difícil. O Galo tem que fazer 15 vitórias em 19 jogos pra ser campeão. É difícil pra caceta. Não, é difícil, mas assim, é que também é difícil o caminho do Palmeiras. Veja, por exemplo, agosto, né? Agosto do Palmeiras. Eu acho que agosto vai ser... O começo do porco louco. E vai ser fundamental pra gente entender se, de fato, vai dar pra ganhar o Brasileiro. Não é que eu tô sendo pessimista. Pode parecer. De fato, até esteja sendo. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque na medida que a gente pega o Galo duas vezes pela Libertadores, jogando toda a energia possível nesses dois jogos, tá certo que o Galo também vai colocar toda a energia nesses dois jogos contra o Palmeiras, a gente tem uma tabela muito difícil pela frente. A gente tem Corinthians, Flamengo e Fluminense. São três times que lutam diretamente, o Flamengo um pouco mais distante, mas hoje nove pontos. Se o Flamengo ganha do Palmeiras, são seis pontos. Tá na disputa. Sim. É direto. E qualquer outro tropeço do Palmeiras cai pra três. Já tá ali na disputa, sabe? Ainda vai ter o jogo direto. Não sei, eu acho que ainda é muito cedo e acho que agosto vai ser um divisor de águas pro bem e pro mal. Pra Libertadores, passando do Galo, nosso caminho fica mais fácil, teoricamente, pra uma final e pro Brasileiro. O que você tem razão é nisso. Palmeiras, vamos torcer pra que passe do Galo nas quartas de final. O Atlético só vai ter o Brasileiro. O Atlético só vai ter o Brasileiro nesse cenário. E aí é um adversário que pode ser realmente perigoso. Se o Atlético tiver só o Brasileiro, como a gente espera que a partir da segunda semana de agosto ele só tenha o Brasileiro mesmo... Aí é que tá, dia 10. Dia 10 o Atlético vai ter só o Brasileiro. Esperamos que o Atlético caia da Libertadores e ele tenha só o Brasileiro. Aí o Palmeiras olha pra frente e vem. Na sequência. Mas aí são só mais três jogos de Libertadores também, né? Ok, mas vem desgastado. Olha pra frente e já tem Flamengo, Fluminense e Corinthians. Pensando assim, pô, são só mais três jogos. Mas é uma semifinal de Libertadores. Eu quero chegar no final de novo.